Vamos agora testar a parte A do Titanic, que não tinha carregado porque o gravador não estava bem afinado. Portanto, vamos ver se a cassete está de facto estragada ou se está boa. E, simplesmente, o 128K mais 2A não tem a afinação suficiente para carregar esta parte da cassete. Vamos descobrir isto. Se já não se lembram, Titanic. Vamos cá ver. É isso mesmo. Titanic é este. Portanto, a parte A não tinha carregado. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Vamos lá. 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 Vamos lá.